O Ministério Público do Amazonas anunciou que entrou com um recurso contra uma sentença do Tribunal de Justiça do Amazonas que absolveu os envolvidos no caso do estupro coletivo de uma adolescente de 15 anos que aconteceu na invasão Carlinho da Carbras em fevereiro do ano passado em Manaus. As informações com a repórter Samara Maciel. O juiz responsável pela sentença, Fábio Alfaia, informou por meio de nota que há contradições nos depoimentos da adolescente. Ele concluiu que foi ela quem marcou o encontro sexual. O Ministério Público do Estado reconheceu que há sim contradições do depoimento prestado pela vítima, mas que isso não significa que ela consentiu com o ato sexual. O estupro durou aproximadamente quatro horas. Ela ficou muito machucada fisicamente e precisou passar por três cirurgias. O recurso foi assinado pelo promotor Rogério Marques, do Ministério Público do Estado do Amazonas, e encaminhado para o Tribunal de Justiça. Volto com você. Outras ocorrências policiais agora no Giro de Notícias. Dois homens se desentenderam enquanto assaltavam um morador na Zona Leste na madrugada desta quinta-feira. Durante a confusão, um deles aplicou uma coronhada no parceiro, que morreu a caminho do hospital. A vítima ainda não foi identificada. Uma quadrilha sequestrou um casal proprietário de um frigorífico no bairro João Paulo, na Zona Leste. Durante a ação, eles roubaram um caminhão, interceptado horas depois pela polícia. Houve troca de tiros e dois ladrões foram presos. Um deles foi baleado e segue internado em um hospital de Manaus. E nesta madrugada, uma equipe da Força Tática prendeu Flávio Ferreira de Oliveira, de 34 anos. Ele participava de uma reunião com homens armados no bairro União da Vitória, na Zona Norte. Durante o cerco policial, o homem foi preso em posse de um fuzil HK calibre 7.62, com munição intacta. Uma maternidade de Manaus está sendo denunciada pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas por causa da instalação inapropriada de um aparelho de raio-x na unidade. Segundo os profissionais, há risco de contaminação nos corredores da maternidade. A exposição à radiação preocupa os funcionários da maternidade Balbina Mestrinho, na Praça 14 de Janeiro. A sala de raio-x foi instalada em um local de grande fluxo de pacientes e servidores. A situação infringe uma das principais regras da Agência Nacional de Vigilância em Saúde, a Anvisa. Ter projeto de blindagem, que é o principal objetivo para se manter a questão da ultrapassagem da radiação. E isso quem é o maior responsável é a vigilância sanitária. A denúncia foi feita há seis meses, mas o problema permanece. Esse problema da Balbina Mestrinho foi denunciado por nós no ano passado, mas esse é um problema crônico e que quase todas, não saberia dizer exatamente o percentual, se mais de 50% dos equipamentos de raio-x que funcionam no serviço público do Amazonas, não tem as medidas de radioproteção adequadas adotadas conforme a resolução da Anvisa. A Secretaria de Saúde do Amazonas não se posicionou sobre a denúncia feita pelos sindicatos de profissionais da área. A Câmara dos Deputados registrou um recorde de propostas apresentadas no ano passado. Em contrapartida, o índice de projetos apresentados e aprovados no mesmo ano na Câmara e no Senado foi o pior desde 1988. O ano parlamentar vai começar na semana que vem. Enquanto a movimentação nos corredores do Congresso não voltou normal, o assunto por aqui ainda tem tudo a ver com 2019. O levantamento da Câmara dos Deputados mostrou que no ano passado, os parlamentares da Casa apresentaram 5.680 novas propostas. O dado é um recorde. Até então, o número mais alto registrado desde a Constituinte de 1988 era o de 2015, quando foram propostos 4.729 projetos. Em contrapartida, 2019 registrou um índice muito negativo. Os últimos 12 meses foram os piores, quando o assunto é proposta apresentada e aprovada no mesmo ano. Foram apenas 36 aprovadas no Congresso. Dados da bancada do Amazonas mostram que os deputados eleitos pelo Estado desenvolveram juntos 1.014 sugestões. Eles relataram ainda 75 textos. O deputado capitão Alberto Neto está no topo da lista. Ele aparece como autor de 287 ideias. No final da pesquisa está o parlamentar Atila Lins. O deputado mais antigo no Congresso pelo Amazonas deu 28 sugestões. E veja a seguir. Com problemas no gramado, a Arena da Amazônia fecha as portas para manutenção. Agora, 18 horas e 35 minutos. Trazemos todos os detalhes daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?